Coé rapaziada, cês tão bom né? Teve um comentário e alguns pedidos em particular de alguns amigos meus pedindo pra mim fazer um vídeo falando sobre smartwatches. Lembrando que eu vou deixar o link de todos eles aí na descrição do vídeo e todos os links são da Amazon que agora é parceiro aqui do canal. Mano, eu nunca dei muita atenção e nem pesquisei sobre smartwatches até hoje. Mas e você, gostaria de ter um celular no pulso? Se a resposta for sim, acompanha esse vídeo até o final que cê vai saber dos melhores que tem aí. Falando hoje dos 5 melhores smartwatches para 2020. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vamos chegar a mil inscritos até o fim do ano meu amigo. Pega esse vídeo, copia o link, joga lá no status do WhatsApp, assiste esse vídeo aí cara, assiste esse vídeo que ele é top, esse canal é muito legal, é extreme e tudo isso aí. Então mano, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar falando do Kawaii Time EVO 8 ou EVO 8 como você preferir. Ele vem custando cerca de 340 reais, mas se você preferir também tem a versão Lite que tá saindo por 143. Ele possui 64 MB de RAM e 128 MB de memória interna. Possui um processador MediaTek e infelizmente o EVO não tem nenhuma câmera. E por incrível que pareça ele é compatível com o Android do 4.4 pra cima e o iOS em 8 em diante. Ele vem com Bluetooth e resistência a água, mas não vai mergulhando com ele não mano, tipo, você pegou uma chuva no meio do caminho, pode ficar tranquilo que ele vai aguentar, vai ficar de boa. Agora vamos falar mano, de um smartwatch que já é pra quem tem mais condição. Que é o Amazfit Stratos, ou Stratos, mano eu não sei como é que eu falo isso aqui não. Ele vem saindo por um preço bem salgado de 1485. Ele vem com 520 MB de RAM e 4 GB de memória interna. Seu processador é dual core de 1.1 GHz. O Stratos também é compatível com o Android 4.4 pra cima e iOS 9 em diante. Com Wi-Fi e Bluetooth e ele é próprio pra mata ação mano. Pra você aí que, tipo, você não tem paciência de ficar tendo que tirar as coisas tudo, acessórios. Você já entra com o relógio e fica tranquilo, pode nadar pra mexer embaixo d'água, não sei se funciona embaixo d'água o touch, não sei. E é mano, pra você que gosta de nadar, tá aí um watch ou smartwatch. Agora vamos falar do Zblaze Thor 4, ou 4, não sei. Ele vem saindo pela bagatela de 200 reais. Mano, é muito estranho eu ter que falar isso desse jeito, velho, mais assim por causa do nome, tá ligado? O Thor vem com 1 GB de memória RAM e 16 de memória interna. E seu processador é MediaTek. Ele vem com Gorilla Glass 4 como resistência da tela. Então, mano, se você cair ou, tipo, deixar ele cair no chão, mano, pode ficar tranquilo que ele vai ter uma chance bem maior da tela sair inteira. Já deu pra ver que a qualidade aqui é alta, né? Ele vem com uma câmera de 5 megapixels e não é de se esperar uma câmera 4K no smartwatch. Ele possui um Android 7.1, Wi-Fi e Bluetooth. Mas esse, porém, sem resistência à água. Então, mano, deixa esse longe da água porque não dá certo. Dando sequência, agora vamos falar do Lenfo LEM 8. Infelizmente, esse eu não encontrei o preço. O Lenfo possui 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna. Mano, esse, mano, só esse relógio é melhor que o meu celular, véi. Que eu, nossa, mano, eu preciso de um celular novo, meu Deus. Seu processador é MediaTek e ele vem com Android 7.1. E vem também com 4G, Wi-Fi e Bluetooth. E tem a certificação IP67. Mas calma lá, meu amigo, não vai mergulhando com ele, não. A certificação IP67 é de resistência, ou seja, chuva, respingo d'água, entendeu? Mas, mano, ele não pode ser mergulhado de jeito nenhum porque senão vai estragar. Vamos encerrar o vídeo de hoje agora falando do SmartWatch A1, que vem custando R$ 79. Isso sim é um custo-benefício, mano. Porque ele vem com várias funções interessantes, mesmo sendo o SmartWatch simples. Possui 128 MB de RAM e 128 MB de memória interna. Seu processador é MediaTek e poderiam ter caprichado um pouquinho mais na câmera porque ela vem com apenas 0.3 megapixels. É resistente a suor, poeira e respingos d'água, mas não pode ser mergulhado na água, não pode ser submergido de jeito nenhum. Tipo, se você pegar uma chuva no meio do caminho, tá tranquilo, mas só não pode afundar ele na água. Ele vem com Wi-Fi e Bluetooth. Então, mano, tá aí um ótimo SmartWatch pra você que não tem muita condição e também não quer gastar muito com isso e ter um SmartWatch bacana. Então, amigo, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se você gostou, já sabe, mano. Se você já sabe, mano, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, pega o link e joga lá, mano, no grupo da escola. Fala aí, mano, pra vocês aí colar na prova. Tô zoando um cola, não. Não cola. Mano, pra vocês aí ver aí, ó, tal SmartWatch Extreme, não sei. E é isso aí, mano. Muito obrigado. Um grande abraço com Deus e falou!